Fala galera, eu sou o Giorgio Baroni, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer, Genzão? Eu não sei, Genzão. Bom, galera, é muito comum em jogos de futebol, jogos de handball, as pessoas tomarem boladas no rosto, no peito, nas costas, tomar bolada em tudo quanto é lugar. Então hoje a gente vai ver como é que é tomar uma bolada em super câmera lenta. Mas não vai ser uma bolada comum, por que não é uma bolada comum, Genzão? A bola de hoje é diferente, ela não é uma bola comum, que é de ar, ela tem água dentro. É uma bola comum, só que ao invés de encher com ar, a gente encheu com água. Eu falo tudo errado. Então essa bola aqui, pessoal, tá pesando 4 quilos, olha isso. Nem pinga. Normalmente uma bola normal pesa 300 a 400 gramas. Eu tô chutando, eu acho que é umas 400 gramas, vai tá aí na tela, mas enfim, a bola tá pesando no mínimo 3,800 e cacetado. Resumindo, eu não manjo nada. Mas é isso, a bola tá com 4 quilos, a gente vai dar umas boladas um no outro e vamos filmar a 6 mil frames por segundo, que são 240 vezes mais lento que a realidade. Então a gente vai conseguir enxergar detalhes que nas câmeras de televisão e o olho não consegue enxergar. E o que o olho não vê, a mãe não sente. Pronto, calma, calma aí. Pera, pera, você vai tacar de corte, olha aí. Aqui. É só jogar. Olha, que eu vou contar até 3 e vou parar e não começo a mexer, olha. Juro. 1, 2, 3. Nossa, irmão! Olha, não foi tão forte. Não foi tão forte assim. Ele se jogou. Que se jogou? Olha na gravação, ele se jogou. Eu fui no look, na cabeça que ficou no ar e voltou, mano. Vamos assistir aqui agora, galera. Nossa, agora eu quero ver, agora é da hora. Nossa, fechou o olho brabo, mano. Ah, irmão, é importante que eu não me mexa, né? Ah, é? Olha lá, a bola chegando. Nossa, chega muito devagar, olha isso. Fundando na sua cara. Ah, foi de boa, mano. Eu joguei mó de boa. Mas, tipo, nem deu umas ondulações no seu rosto, assim. Ah, mas isso é por causa da barba, você acha que vai? Vai. Nossa, mas é ligado, hein? Ah, eu achei fraco, mano. Pode jogar um pouco mais forte, viu? É, galera. Vou pegar de mais um ondula aqui. Da hora, né? Levar o bolso assim no chão com uma bolada, né? Dá uns flint, tipo... Pra ele ganhar um a você, viu? É, pra eu... Fala, agora, mano, sendo totalmente transparente, assim. Você é amigo já faz uns anos, tá ligado? Aqui, ó. Não dá no queixo que eu vou desmaiar, velho. Aqui, ó. Tá, mas posso só falar um do agulho? Que se for no queixo, não for de propósito? Não, suave. Não vou mirar no queixo. Ah, foi pra aqui. Mais forte? Então já vou no outro, já vou no outro. Peraí, vamos ver. Eu falo pros outros que todos esses músculos é cirurgia plástica. A galera tá achando que eu treino? Mano, você tá sorrindo, irmão. Palhaçada é essa. Quem me respeita mais com essa merda? Nossa, mano. Olha meu queixo, todo torto, velho. Se liga. Olha. Sorrisinho torto. Eu não posso ir, mano. Mas ficou bem engraçado esse peito. Que tá bom, velho. Não, tem que ser um pouco mais forte, velho. Só olhando agora mais um detalhe, galera. Deixa eu ver, deixa eu passar, por favor. Olha isso, parece outra pessoa. Nossa. Olha ele indo de lado. A batilagem do nariz. Olha. Vai, eu vou tentar ficar com o olho aberto agora. Eu vou ficar com o olho aberto, deixa eu... Mano, mas irmão, eu não entendi, velho. Por que que você tá sorrindo do começo ao fim? Eu tava rindo, porra. Nossa, a minha cara depois, que engraçado, velho. Se liga. Aí já vou uma milhão, velho. Ó, vamos fazer mais uma nas costas, uma na barriga, que depois pra fazer mais uma no meu rosto o sol vai tá mais alto. Tá, então vai, já arregaça minhas costas. Então vai. Então prontos, galera. Você quer que eu fique mais assim ou reto mesmo? Um pouquinho mais mesmo, irmão. Assim. Tá. E com as costas relaxadas, tá relaxado? Juro, tudo, tudo, tudo. Então vai. Não, 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 não. Chegando. Nossa, a bola chega muito devagar, né, galera? Nossa, como não dá o efeito lá da gordurinha que você falou? Nossa, aí ó, pra quem tá com 0% de gordura aqui com essa onda aqui, filhão. Não, mas isso é pele, irmão. Nossa, olha, depois que a bola passa, mano, seus músculos contraindo, olha isso. Tá vendo? Fazer uma na barriga aqui agora e depois uma no rosto. Não, irmão, velho tá na cara, assim, querendo. Tá muito bobo boi aqui. Google Dancer. Google Dancer. Não, com o olho fechado não vai rolar. Não vai. A cara já falta tudo, não. Nossa, não foi, Anê. Foi assim. Nossa, galera, não esquece de se inscrever no meu canal. Tá aí embaixo no link da descrição. Google Dancer.com Google Dancer.com Dá pra ver? Dá. Tá vermelho? É, a bolada? Dá pra ver. Bate na massa, moleque. Bate na massa, moleque. Salvar, vai. Vamos fazer uma última decente no rosto, galera, pra salvar o vídeo. Tá, então vambora. Até agora não teve... Mano, só a sua salvou. As minhas ficaram, tipo, bem medíocres, tá ligado? Não medíocres, né, gente? Porque aqui a gente não trabalha com medíocridade. Você não esquece, escreve no meu canal. Essa é aquela pra ficar três dias com dor de cabeça. Vai, matadora. É o direto do Maguila. Aqui, né? Agora foi. Foi mais forte. Nossa, essa foi. Essa eu tô ouvindo o pi. Tô ouvindo o pi? Eu juro que não foi. Tão ouvindo o pi aí que foi bom. Eu sei que não foi da maldade. Era pra ser assim mesmo. Mas dói, velho. Nossa. Eu acho que o cérebro bate no crânio. Chacoalhou a escola. É igual quando você toma uma porrada de boxe. Você apaga porque o encéfalo bate na parte interna do seu crânio. Por isso que dá dor de cabeça. Nossa. Cada dia com o George eu percebo que tem uma palavra nova que eu não sei. Vamos lá, galera. Essa tem que ter ficado boa, né? Porque não dá pra ficar tomando tijolada no rosto todo dia, não. Só passou rápido ainda. A gente nem assistiu, ele já tá achando o bico. Não, mas você riu também. Você ficou ouvindo também. Olha lá, eu tô chegando. Nossa. Pum. 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 Puleque. Mano. Olha meu peixe. Olha seu olho aqui distorcido. Tipo, até descola o olho da... Nossa. A pele do lado. Olha esse lado do meu queixo. Ficou chupado aqui, ó. Você sabe que essa é a Thumb, né? É lógico. Olha isso. Nossa, olha a pele voltando. Auretão. Nossa. Olha isso, amor. Vem cá ver. Tire aí. Mano, juro por Deus que é absurdo, mano. Essa representou, irmão. Pé. Tô. Pum. Nossa. Calma. Olha isso. Descolou. Você vê que todas as partes faciais do osso descolou da pele. Meu Deus, velho. O crânio inteiro descolou da pele. Nossa, olha a pele. Como é que ficou? Meu Deus. Olha, meu irmão. Essa eu representei. Mano, olha isso que louco. Tipo, a bola vai afundando, afundando, afundando no meu rosto e não começa a me mexer. Aí quando ela começa a desafundar, ó. Nossa. Nossa, olha as veias do pescoço contra a Ine. Olha isso, ó. Passando mais rápido. Nossa. Olha se eu mexo. Chacoalhada, não. Não, mas não foi no queijo. Nossa, assim? Mas olha a babessa. É que mexe. Nossa, assim, olha. Nossa, descola tudo. Mano, tinha que fazer um vídeo inteiro só dessas assim no rosto. Bom, isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um likezinho aí pela chacoalhada no encéfalo. E aí? Não, lança uma meta, irmão. Se esse vídeo aí da parte do rosto vocês acharam muito da hora, se esse vídeo bater o quê? 20 mil? 30 mil? Mas qual que é o próximo? A gente faz um inteiro só com o rosto. Chama várias pessoas diferentes só bolada no rosto. Perfis de rosto diferentes. A gente vai fazer isso de qualquer jeito. Mas deixa um like aí pela ideia. E é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.